CAPÍTULO 214 – EXTORÇÃO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, AZEL XIAO WEN Enquanto olhava para o enorme animal que chegava dos céus, Lindung ficou atordoado, mas logo depois, o prazer surgiu em seus olhos. No céu, o enorme animal estava no ar enquanto o corpo estava coberto com uma armadura de cristal vermelho escuro. De vez em quando, as faíscas cintilavam na armadura de cristal, tornando-se extremamente semelhante à armadura de cristal da besta do cristal de trovão. Além disso, duas asas de relâmpago cresceram das costas de Xiao Yan, e enquanto elas tremiam e emitiam o baixo estrondo do trovão. Evidentemente, depois de consumir a carne e o sangue da besta do cristal de trovão, Xiao Yan absorveu parte da essência em seu sangue e, portanto, sofreu sua transformação atual. Nas costas do Xiao Yan havia uma enorme píton coberta por uma camada de cristais vermelhos escarlates. Enquanto isso, dentro da boca da píton, o relâmpago parecia cintilar quando ele se bilou, dando-lhe um sentimento sinistro. O Xiao Yan atual mudou completamente em comparação com antes. Ninguém poderia prever que a transformação dele seria realmente tão chocante depois de absorver a essência do sangue da besta do cristal de trovão. Rugido Como se ouve-se a voz de Lindung, a impressionante e enorme besta no céu se abaixou e rugiu em direção a Lindung. O enorme píton nas costas de repente se atirou, rapidamente quando foi carregado no meio das tropas da família de Iliu. Imediatamente, o relâmpago piscou quando uma poderosa energia brotou, trazendo gritos miseráveis em seu rastro. A força atual de Xiao Yan era claramente comparável ao estágio da criação da forma. A armadura de cristal vermelho escarlate cobrindo seu corpo conferiu-lhe um forte escudo defensivo. Trovão jorrou, fazendo com que seus ataques se tornassem bastante formidáveis. Embora as famílias de Iliu ainda tivessem muitos praticantes perfeitos do palco de Yuanda, evidentemente já não podiam causar danos ao Xiao Yan. Por isso, essa luta intensa foi completamente unilateral. No entanto, embora o ataque dele tenha feito cair no caos, no entanto, graças a seus números esmagadores, depois de finalmente combinarem forças, eles mal conseguiram resistir aos ataques de relâmpagos. Ei, se você continuar sendo tão problemático, você provavelmente terá que colecionar seus cadáveres. Quando viu Xiao Yan arrasando com as tropas das duas famílias, Lin Dong disse com um tom indiferente. Ao mesmo tempo, a alabarda em sua mão aproximou-se das garganta da dupla de Dei e Teng, fazendo com que congelassem com medo. As palavras de Lin Dong instantaneamente fizeram com que as tropas da família Dei e Iliu deixassem de se esforçar. Quando eles viram a visão antes deles, eles já entenderam que desta vez, suas famílias tinham perdido para um jovem que parecia extremamente jovem. O que você quer? O corpo de Dei e Teng tremia ligeiramente. A dor aguda de sua mente fez com que ele percebesse que suas lesões eram extremamente severas e, se não fossem tratadas adequadamente, haveria graves repercussões. Claro, não havia nenhum ponto em pensar sobre essas coisas agora, a principal prioridade era primeiro proteger sua própria vida. Ele era uma pessoa inteligente, com base no fato de que Lin Dong não os matou imediatamente, ele poderia dizer que Lin Dong atualmente não tinha a intenção de matá-los. Ou então, Lin Dong não o deixaria falar tantas bobagens. Ao ouvir isso, um pequeno sorriso surgiu no rosto de Lin Dong. Em resposta, um sentimento perturbador apareceu nos corações de Dei e Teng Liu que... Querem vivem? Use pílulas de puro Yuan para comprá-las. Quando eles ouviram a risada ocasional que soava em seus ouvidos, Dei e Teng Liu que suspiraram aliviados em seus corações. Enquanto eles pudessem sobreviver, seria o melhor. Duzentos mil pílulas puras de Yuan por pessoa. No entanto, antes que pudessem relaxar completamente, as seguintes palavras de Lin Dong quase o fizeram sufocar. Duzentos mil pílulas de puro Yuan, mesmo que você venda minha Dei e família inteira, ainda não conseguiremos obter tal soma. O rosto de Dei e Teng Liu era verde enquanto ele rosnava. Como eles podiam pagar uma figura tão astronômica? Este cara realmente pensou que eles eram uma fábrica de produção de pílulas. Duzentos mil, acho que será melhor para você simplesmente nos matar. Depois que pagamos esse valor, nossas famílias seriam inúteis de qualquer maneira. Liu que murmurou com os dentes travados quando disse. Depois de ver as reações violentas da dupla, Lin Dong esfregou o queixo. Parece que o número que ele disse sem jeito foi realmente muito grande, ou então era improvável que esta dupla preferisse desistir de suas vidas. Que tal isso, vou ceder. Cem mil pílulas de puro Yuan por pessoa. Não há mais barganhas. Lin Dong murmurou para si mesmo por um tempo antes de dizer casualmente. Quando eles ouviram o rastro da impaciência na voz de Lin Dong, Dei e Teng Liu que, que estavam prestes a falar novamente, fecharam suas bocas instantaneamente. Embora cem mil pílulas puras de Yuan também não fossem uma pequena soma, suas duas famílias podiam ao menos pagar. Nas proximidades, as tropas da família Liu e Dei foram assustadas enquanto observavam a negociação que estava ocorrendo diante de seus olhos. Por um momento, seus olhares ficaram um pouco estranhos quando olharam para Lin Dong. É, pare de olhar e entregue as pílulas de puro Yuan. Cem mil pílulas puras de puro Yuan por pessoa. Obrigado. Quando viu seus estranhos olhares, Lin Dong involuntariamente riu como ele disse. Ao ouvir a voz calma de Lin Dong, o lugar ficou quieto enquanto Dei e Teng Liu que só podiam tirar os sacos kian kong que guardavam pílulas de puro Yuan. No entanto, cem mil eram evidentemente uma quantidade muito grande, daí a dupla ainda estava baixa de cerca de cinquenta mil pílulas puras de Yuan depois de limpar todos os seus sacos kian kong. Enquanto observava a rígida expressão nos rostos da dupla de Dei e Teng, Lin Dong não podia ser incomodado com eles, e sorriu antes de dizer, É, você ainda tem tantos subordinados aqui. Deixe-os completar o resto, cem duzentos mil pílulas de puro Yuan, não deixarei ninguém ir. Ao ouvir estas palavras, não só a dupla de Dei e Teng começou a tremer involuntariamente, mas mesmo a visão diante das tropas da família Dei e Liu começaram a ficar escuras. Vocês vão reunir cinquenta mil pílulas de puro Yuan. Dei e Teng engoliu um bocado de saliva, enquanto olhava para a alabarda afiada em sua garganta. Ele não teve escolha senão engrossar sua pele e comadar as tropas da família Dei e Liu. Ao ver que mesmo o chefe da família havia falado, as tropas das duas famílias só podiam forçar um sorriso. Então, a centena de homens se amontoarão, antes de finalmente reunirem cinquenta mil pílulas de puro Yuan e entregou-o a Lin Dong. Enquanto ele segurava o saco que a cunha em sua mão, a energia mental de Lin Dong escaneou. Logo depois, ele acenou com a cabeça em satisfação e manteve todas as pílulas de puro Yuan no saco Qiangun de classe alta que ele havia arrebatado de Wang Yan. Então, ele sorriu enquanto enchia o saco de Qiangun em suas roupas. Nós já lhe demos as pílulas de puro Yuan, agora você pode liberar meu pai e o chefe da família Liu, certo? O jovem do rosto negro estava verde como ele disse. Lin Dong lançou um olhar para ele. Sob o olhar de Lin Dong, o jovem de negro apressadamente retirou vários passos e se escondeu na multidão. Agora que praticamente todas as suas pílulas de puro Yuan foram tiradas por Lin Dong, se ele fosse pego por Lin Dong para ser usado como chantagem, não haveria mais pílulas puras de Yuan para salvá-lo. Bem, meu velho amigo De Iteng, originalmente, você não precisava perder essas pílulas puras de Yuan. Lin Dong virou a cabeça e sorriu para De Iteng. Logo depois, a alabarda em sua mão de repente empurrou antes de lançar violentamente a dupla para seus homens como sacos de areia. E, muitos agradecimentos aos dois por seus presentes desta vez, espero que nos encontremos de novo algum dia. Lin Dong manteve a antiga alabarda na mão, antes de apertar os punhos em direção a De Iteng e ao resto. Com um pulo, ele mais uma vez apareceu nas costas de Xiaoyan, enquanto as asas do relâmpago do outro tremiam. O som do trovão retumbou, quando eles se transformaram em um relâmpago e voaram. Desgraçado! Enquanto observavam a figura desbotada de Lin Dong, De Iteng e Liu que ficaram tão bravos que quase vomitaram um bocado de sangue. Não só todos os esforços desta vez foram desperdiçados, eles até perderam 100 mil pílulas de puro Yuan cada uma. Mesmo para facções como a deles, foi um tremendo golpe. No entanto, embora estivessem com raiva, eles não podiam fazer nada sobre isso. O poder que Lin Dong mostrou causou que surgisse medo em seus corações, especialmente porque Xiaoyan também havia avançado para o estágio da criação da forma e sua força aumentou. Eles não duvidarão que, se Lin Dong realmente quisesse acabar com eles, rios de sangue fluiriam e suas perdas seriam horríveis. Comparado com esse tipo de resultado, perder 100 mil de pílulas por Yuan já era a melhor situação. De onde esse bastardo apareceu, desde quando havia um jovem tão assustador na província de Dayang? Alcançando o estágio da criação da forma em uma idade desse tipo, mesmo no grande império Império Yuan, seu potencial é extremamente excepcional. Por que ele apareceria em uma área tão deserta? Liu que teve uma barriga cheia de fogo como ele disse. Quando nós o encontramos pela primeira vez, ele já havia extorquido 20 mil pílulas de puro Yuan. Dayang ficou em silêncio por um tempo antes de dizer. Ao ouvir isso, Liu que ficou surpreso, enquanto olhava para Dayang com um pouco de simpatia. Acontece que já era a segunda vez que esse tipo tinha gostado desse tratamento. O que faremos agora? Perguntou Liu que... O que mais podemos fazer? Essa força de pirralho provavelmente já é comparável a um praticante do estágio da criação da forma avançada. Podemos encontrar um tal profissional para obter ajuda? Além disso, não se esqueça de que esse cara ainda tem um animal de estimação que não é mais fraco que nós. Dayang teve uma expressão sombria em seu rosto quando ele respondeu. Realmente, tão horrível sorte. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu nem iria fazer uma jogada contra a besta do cristal de trovão. Agora, todos os benefícios foram para outra pessoa. Liu que ficou indignado quando se queixou. Um subordinado apoiou-o enquanto ele se levantava, antes de acenar com as mãos e deixado em raiva. Deus maldito, vamos! Depois de ver isso, Dayang amaldiçoou ressentidamente, enquanto levava suas tropas e Paché. Acima das vastas florestas, os relâmpagos atravessaram o horizonte, trazendo consigo o baixo ruído do trovão. Garoto, você vai apenas deixá-los ir por aqui? O pequeno Martin mais uma vez apareceu no ombro de Lindung, olhando para trás enquanto ria. Embora as famílias Day e Liu não sejam fracas, elas não representam qualquer ameaça para mim. Estamos apenas parando aqui por um curto período de tempo, mesmo que desejem, eles não podem fazer nada sobre isso. Além disso, eu acredito que, enquanto eles não são tolos, eles não devem ter a coragem de me irritar novamente. Lindung sorriu casualmente quando ele disse. Com sua força atual, o pequeno Martin e o fantoche do símbolo, eles eram basicamente equivalentes a quatro especialistas do estágio da criação da forma. Não seria muito difícil para eles exterminar as famílias Day e Liu com tal formação. Com o poder, naturalmente não havia necessidade de temer. Desta vez, você teve uma grande colheita. Não só você dominou o corpo de bronze do trovão do grande corpo do dom do trovão, também avançou para o estágio da criação da forma e mestre dos símbolos do quarto celo. No grande império Yan, esse tipo de poder já pode ser considerado forte. O pequeno Martin assentiu com a cabeça, enquanto olhava para Lindung e dizia. Lindung riu em resposta. Os benefícios da refinação da fonte do trovão realmente superaram suas expectativas. Agora, vamos direto para a província da grande desolação. Estou bastante curioso sobre esse chamado lugar maravilhoso e caótico do grande império Yan. Lindung levantou a cabeça e olhou para longe enquanto resmungava suavemente.